Olha, hoje esse aqui é o primeiro local em choque, nós estamos começando aqui pelo Benfica. E por que pelo Benfica? Primeiro aqui nós obtivemos excelentes condições. Aqui no Benfica algumas particularidades, além dessas condições que lhes foram dadas, há grande influência de pessoas e um determinado segmento da cidade, uma parte da cidade que não está contemplada com postos da justiça eleitoral. Então nós estamos aqui alcançando o segmento que nós não tínhamos alcançado ainda.